Pegue tantos e cd, pegue os nossos livros Na sua fotografia, na sua fotografia Leve suas roupas, o valor da sala Sua liberdade, leve na sofá E quando o vazio imenso Deixa pra comer, vou te arrancar Do meu pensamento Deixe sozinho, meu violão Vou te levantar, do meu coração Deixe sozinho, meu coração Não entendo Rezo minha paga E vida estancada A cada vez que passo junto a ti Não entendo Deixe sozinho, meu coração Que cura espalha Deixe sozinho, meu coração O vagabundo pode contar Da rapaz, da rapaz, da rapaz Eu posso morrer Que mal te dizer Mas por depois de te dar a vida Aí não dá, né? Não Mano, eu vou te dar a vida Mano, eu vou te dar a vida Deus te dar a vida Deus te dar a vida Viga que mal te dizer Só podia ser quer, né? Olha lá Pois apoio, hein? Pago ele Ele é mulher dele Não, a mulher dele Rasteirinha de chinelo de dedo Meu Fala com ele a maior Pô, Jorginho Tava filmando O cara sempre pagou A minha frente Vamos nesse clima Meu amigo senhor Wilson Um abraço É o Cid Vamos nesse clima Que o clima aqui não pode parar Vamos nesse clima Que o clima aqui não pode parar